Olá mamães, bem-vinda ao Mãe do B, vocês estão bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho, trocar experiências sobre enjôos, como é que eu tenho me sentido? Eu estou com 5 meses, eu sou a Graça de Paula, vamos acompanhar comigo essa transição? Vem comigo! Muito bem-vindas mamães, vamos lá! Vamos falar um pouquinho como foi nesse meu começo de gestação, como está sendo, né? Meu começo foi bem difícil pra mim, foi bem punk, eu enjoei muito, eu enjoei horrores, eu fui parar no soro, eu perdi peso, a médica queria me internar porque eu estava perdendo peso e estava bem, né, não pode, estava bem chato já, bem complicado. E agora eu estou com 5 meses, existem coisas que eu ainda sinto, eu vou falar hoje de um, de um, como que fala gente? De uma sensação muito estranha que eu estou tendo, eu sou com 5 meses e eu ainda tenho essa sensação, ela é muito ruim. E eu fui falar com a minha médica e ela falou que eu não conhecia ninguém, ela falou, nossa, essa é uma queixa super nova que você está me trazendo, eu não conheço, até hoje eu não tive nenhuma queixa dessa. E, né, mas eu estou tendo, eu estou vivenciando isso, estou passando por isso, né, está sendo um monte de chato pra mim. E já vou contar pra vocês qual foi essa sensação que me incomoda tanto, qual é essa sensação, porque eu ainda tenho. Mas, é muito, foi muito louco, sabe, foi uma mistura de sensações que eu tive, é, quanto o enjoo, enjoo de comida, eu sempre fui muito comilona, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho um apetite de dragão, eu como muito. E na minha gestação, eu estou muito chata pra comer, muito chata pra comer, diminuiu muito a quantidade do que eu como, o que eu como, sabe, diminuiu muito, muito mesmo, eu estou muito chatinha pra comer. E no começo eu enjoo de feijão, enjoo de arroz, enjoo de tudo, de macarrão, depois enjoo de miojo, enjoo de tudo. Enjoo de água, ainda enjoo de água, é, eu tomo água, assim, obrigada, porque eu sei que tem que tomar, né, porque água é muito importante, mas eu tomo água, obrigada. É, eu sou uma pessoa que eu não tomo refrigerante há oito anos, eu decidi tirar o refrigerante da minha vida, fazia oito anos. E agora na gestação, adivinhem, a Graciela está vivendo de refrigerante. Gente, eu tomo refrigerante todos os dias. Por quê? Porque a minha boca é o desejo, é o enjoo que eu te falei que é estranho, que eu falei pra vocês. É, a minha boca, ela saliva, além de salivar muito, eu vou falando, ela vai criando água dentro, assim, parece que está cheio de água lá dentro, sabe? Parece não, está cheio de água dentro. Por isso que eu fico toda hora salivando, assim, é muito chato, é constrangedor, tem hora que faz bolinhas na boca. Sabe quando a pessoa começa a falar e faz aquelas bolinhas, assim, na boca? É muito chato, é nojento, é horrível, gente, é horrível. Mas, fazer o quê, né? Ué, estou vivendo, né? Estou compartilhando com vocês, porque eu estou vivendo isso. E uma sensação horrorosa, além dessa salivação, dessas bolhas na boca, parece que eu tenho cabelo na minha boca. Parece que eu tenho muitos cabelos na minha boca, sabe? É muito chato, muito chato mesmo. E aí, devido a isso, eu tomo refrigerante, porque parece que ele dá uma amenizada, sabe? Parece que ele corta um pouco esse... Essa sensação de, sei lá, já tomei água com gás, não me ajudou muito, né? Já tomei água com limão, eu chupo limão direto, enfim. Mas eu já chupei gelo, tudo que foram me dizendo, falando que talvez me ajudasse, eu fiz, sabe? E ainda faço. Toda vez que alguém fala, ai, faz isso, eu faço. Porque é uma sensação horrorosa, gente. E por isso que eu tenho vomitado ainda, eu vomito. Hoje mesmo eu já vomitei bastante. E por isso que eu vomito muito, eu acho, porque... Essa sensação de cabelo, sabe? Eu escovo os dentes, eu passo o dental e nada resolve, nada resolve. Fica ainda essa coisa chata na minha boca, sabe? Então, o refrigerante, ele me dá um certo alívio. Não sei se é porque é muito forte, se tem muito açúcar, eu sei lá, raio, por quê? Que esse benedito aí me auxilia, né? Então, eu não gostava mais de refri há oito anos, como eu tinha dito, já que eu não tomava. Mas ultimamente tem me ajudado muito. Não é saudável. Não estou falando que é saudável. Tá bom? Isso fique bem claro. Eu tenho noção do que é refrigerante. Por isso que eu parei de tomar. Por isso que eu fiquei sem tomar tanto tempo. Mas agora, na minha gravidez, gente, na boa, tem sido um alívio pra mim. Eu vou fazer o quê? E uma das sensações também, um dos enjoos que eu tive, que foi o mais chato de todos, né? Eu enjoei do meu cabelo. Pra quem me conhece, quem não conhece eu vou deixar fotinhos também aí. Eu tinha um black poderoso, do balacubaco. E eu enjoei. Eu olhava pra ele e eu vomitava. Eu arrumava ele e eu vomitava. Eu não conseguia mexer no meu black. Que eu vomitava. Esse foi o mais enjoo de todos, assim, que eu tive. Eu enjoei do cabelo, cara. Como que alguém enjoa do cabelo? E detalhe, gente. Eu trabalho, eu sou profissional, eu sou transista. Eu trabalho em um salão, eu sou maquiadora. E eu simplesmente enjoei do meu cabelo. E aí, o que aconteceu? Eu cortei. Eu cortei ele. Deixei ele bem curtinho pra eu tentar arrumar, amenizar a situação. Porque, assim, eu vivia de toca. Toca, 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 toca. Trabalhava de toca. Tava sol, toca. Tava chuva, toca, toca. E aí, a minha irmã me aconselhou. Vamos cortar. Talvez cortando fique mais fácil pra você arrumar e tudo mais. Eu cortei. Fiz um corte lindo, maravilhoso. E fiquei 15 dias com o corte. E não conseguia também arrumar ele. Eu ia pro salão, onde eu trabalho, né? Iam arrumando meu cabelo. E as meninas me viravam de costas pro espelho pra eu arrumar. Porque eu não podia ver. E se eu vi, se eu vomitava. Sabe? Bem chato. E em casa também. Em casa eu não conseguia arrumar meu cabelo de jeito nenhum. E aí, eu decidi. Eu falei, meu, na boa. Eu sempre achei lindo. Mulher careca. Eu sempre tive muita vontade. Mas nunca tive coragem. Porque eu era muito apegada, meu, moleque. Quem sabe, sabe. Quem sabe. Quem me conhece, manja. Que eu era muito apegada. E... Cortei. Daí eu falei, meu, na boa. Tô enjoando muito. Tô botando muito mal. Vou raspar. E aí, deixei carecuda. Carecuda. Agora já está bem comprido. Tá comprido. Eu vou deixar a fotinho aí. Eu passei maquininha 1. Ficou bem carecudinha. E agora está aí crescendo. Não enjoei mais em termos de cabelo. Graças a Deus. Eu consigo me olhar no espelho. Eu consigo me maquiar. Eu consigo escovar os dentes me vendo. Porque eu não conseguia me visualizar. E acreditem. Hoje, quando eu vejo foto. Com cabelo curto. Com cabelo curto. É... Eu vomito. Eu enjoo. Eu corro pro banheiro. Né? Nesse vídeo mesmo. Quando eu estava pegando as fotos aí. Pra separar. Quando eu vi essa foto de cabelo curto. Me deu até... Um arrepio. Dá um negócio assim. Sabe? E aí eu já tipo... Ai! Colei correndo. Fiz a montagem correndo do vídeo. Pra eu não ficar olhando pra ela. Porque essa foto me enjoa muito. Dele comprido não. Mas dele curto. Eu amei, gente. Eu amei. Ficou muito bonito. Nos primeiros 3 dias, eu acho. Eu... Eu tirei muitas fotos. Eu gostei muito. Mas depois já começou a me incomodar. E hoje ainda, quando eu vejo, me dá enjooos. Então assim, vai entender, né? Não sei. Esse foi o... Esse foi o pior de todos, gente. Mas eu vou falar pra vocês, tá? Eu estou amando. Então é isso, gente. Eu falei aqui o enjoo mais estranho, né? Eu já vi pessoas enjoar de marido. Enjooar de outras pessoas. Mas enjoar do próprio cabelo. Ai, eu não conheço ainda ninguém. Mas... Vamos lá. Coloca aí embaixo. Se você já foi mamãe. Se você está na fase de mamãe. Qual o enjoo mais absurdo que você teve. E... É muito louco, né, gente? Porque eu sempre fui muito apegada com cabelo. Eu trabalho com isso. Eu sei o quanto o cabelo é importante pra nós mulheres, né? Às vezes você está toda produzida, toda maquiada. Com uma roupa bacana. Mas se o seu cabelo não está legal, nada vai. Nada flui. A gente trabalha com autoestima. Não é só o cabelo simplesmente. Não é uma coisa fútil, né? O cabelo é uma coisa muito importante. A gente sabe disso. E eu abri mão do meu black. Por causa do meu... Bebezão aqui, ó. Crescendo. É, está se mexendo. Se mexe mesmo, viu, bonitão? Se mexe mesmo aí. Que a mamãe adora sentir você se mexer. Então, fala aí pra gente qual foi. Vamos compartilhar aí. Se você também teve algum desejo desse absurdo. A ponto de ficar careca. Por causa do seu bebezão aí, ó. Que é o melhor presente de Deus, sabe? Meu cabelo vai crescer de novo. Acabou. E já era. E hoje eu consigo me visualizar. E mais uma coisa. É... Na gestação, dizem, ouvia dizer há muito tempo atrás. Que é a fase que a mulher se sente mais linda, né? E eu vou falar que comigo isso tem sido muito verídico, tá? Porque mesmo carecuda, essa é a fase da vida que eu me sinto, tipo... Pá! Emponderada. Eu estou me amando careca, estou... É o brilho, né, gente? O brilho que um ser humaninho traz pra você. Essa coisa mais linda do mundo aqui, ó, crescendo. Não tem como, gente. Você se sente linda, se sente poderosa, se sente... Se sente. Não? Então, é isso. Deixa aí seus comentários. Vamos ver os desejos loucos aí. Os enjoos malucos. Não tive desejo de nada, viu? Assim, estranho. Ainda não. Tá bom? Mas enjoo. Esse foi um enjoo bem incomum. Vamos combinar? Vamos lá. Então, me fala aí qual foi o seu. E beijo de luz no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, que será logo em breve. Beijo, mamães!